Eu só cresço com hormônios, suplementos comigo não funcionam. Não, mas é. O que acontece, Rafael? Vamos lá. O que vai fazer a grande diferença que a gente falou aqui no comecinho do vídeo é a questão do superávit, é você comer mais do que você gasta. Vai ter a quantidade de proteína que você precisa, vai ter a quantidade de carboidrato, vai ter a quantidade de gordura. Então, primeiro, você vai ter que fazer isso. Você pode tomar hormônios, você pode tomar suplemento. Como a gente falou, o suplemento é um complemento, o que vai ajudar você a crescer. Se você não faz o superávit, quer comer mais do que você gasta, comer mais proteína, você não vai crescer. Nem com hormônio. É que talvez ele tentou tomar o suplemento, mas aí esqueceu dessa parte da dieta. Da comida. E outra, se você não fizer a questão do superávit, mesmo com hormônio, é lógico que vai ganhar, porque a testosterona vai aumentar. Vai aumentar. Mas vai chegar uma hora que não tem nutriente. O que adianta do teu hormônio estar lá em cima e você não dar nutriente para o corpo. Então, aí, eu acho que mesmo com hormônio, se você não estiver fazendo essa parte do superávit aí, vai chegar uma hora que vai parar também. Então, é isso, Rafael. É alimentação, cara. Alimentação, treino, isso vai fazer grande diferença. É lógico. Que o hormônio vai auxiliar. É, não tem jeito. Você não vai comparar a evolução de um natural com o hormonizado. Sim. Né? Exatamente. Senão ninguém tomava, né? Mais dá, galera. Mais dá. Mais dá. Mais dá, tranquilo. Olha o Maurício aí. Ah lá. E você também, ó. O... Mauricião, 14 anos. 14 anos treinando. É correria, mas... Mais dá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.